Bom chat, dia. Só mais 72 horas. Minha luz apagou. Por que que isso tá acontecendo? Só acontece de sábado isso. Também, né? Ficar quente, ficar frio. Ficar quente, ficar frio. Ficar quente. Ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. O Iã é adepto da famosa breja. Eu bebo muito pouco. Passo mal muito rápido bebendo. Eu vou ler isso aqui. Eu vou entrar nesse mérito depois, mas ó. Sunier, Iã, me ajuda a argumentar. Uma amiga defende que temos que conscientizar a população para tomar atitudes ecológicas para acabar com o aquecimento global. Ela diz que colocar a culpa no capitalismo é muito fácil e a solução está nas atitudes individuais. Eu sei que é balela, mas o que eu posso trazer de referência para ela entender melhor. É bastante fácil isso. Dados. Dados. Você sabia que... Eu não sei se é assim nos Estados Unidos, mas eu sei que na Espanha, por exemplo, na Espanha, se usa tanta água para irrigar campo de golfe quanto se usa em uso doméstico? O argumento principal é mesmo se absolutamente todo mundo tivesse hábitos perfeitamente regulados, o aquecimento global ia continuar avançando. E isso é estatístico. Quem gasta muito energia e água é indústria. Quem polui muito é indústria. Quem desmata muito é indústria. Não é a gente. E eu não estou dizendo para você não fazer essas ações individuais. Não estou falando isso. O importante é a gente ter a consciência de que mesmo se todo mundo se conscientizasse ao mesmo tempo, não ia solucionar o problema. E isso é estatístico, não é uma questão de debate. É o mesmo que culpar vegano por plantação de soja. Gente, a soja vai ser exportada para virar ração. Você não come a soja plantada. O porco chinês que come. Estou devendo porquinho. Espera aí, espera aí. Deixa eu trocar a tela aqui. Eu adoro porquinho da Índia. Puta merda. Jogo do Bicho 2. Geral, apostando... Se você sonhar com um bicho, provavelmente é o bicho que eu vou colocar. Eu ia colocar umas imagens de fundo do mar, mas eu achei que ia dar talassofobinha em algumas pessoas. Mostrava umas arraias gigantes, mas pode dar um pouco de frio na barriga em certas pessoas. Hoje é vídeo ensaio? Não, hoje é porquinho. Boris Fausto é um bom historiador? Excelente historiador. Ele é de direita, mas ele é um excelente historiador. Muito honesto. Existe honestidade na direita? É muito engraçado você perguntar isso porque eu queria levantar esse tema hoje. Eu só vou falar uma coisa, gente. Eu fico muito constrangido de falar essas coisas. Mas eu respondo perguntas no sábado, só que se vocês mandarem por Pix, eu sempre vou responder, tá? Esse é um estímulo para eu conseguir tirar uma renda extra, até porque eu pago bastante gente para trabalhar comigo. Eu sempre fico com aquele frio na barriga de não conseguir pagar no fim do mês. Nunca acontece, pelo menos nunca aconteceu até agora, mas eu sempre fico com esse medo. Mas se vocês quiserem que a sua pergunta seja respondida com garantia, manda um Pix. Não tem limite, você pode mandar um centavo se você quiser. Mas é só uma maneira de unir útil agradável. Vamos falar do tema que eu quero falar hoje. Olha o porquinho pulando. Eu quero responder um problema que surgiu ao longo dessa semana. semana passada eu fiz essa live conversando com vocês e eu falei algumas coisas acerca daquele tema de eu não me considero comunista porque eu não estudei o suficiente. Lembram disso? Quem estava aqui? Eu fiz um TikTok sobre isso e aí perguntaram na live e eu falei a mesma coisa. E aí a gente desenrolou essa conversa por vários minutos. Não é? E a gente falou em um certo momento acerca de debates. Porque o medo de algumas pessoas é falar eu sou comunista. E aí ser confrontado com liberais, com uma miríade de temas sobre o socialismo real que a pessoa sente que ela tem a obrigação de saber. O meu conselho foi 1. Ninguém tem a obrigação de te cobrar. Perdão. Ninguém tem. Você não tem a obrigação de responder. Ninguém tem o direito de te cobrar. E 2. Se a pessoa vier na má fé manda ela tomar no cu ou ataca ela de volta. Esse foi o meu conselho. Vamos conversar sobre oportunismo, gente? Vocês já ouviram marxistas falando essa palavra oportunismo? Chamando algumas pessoas de oportunistas? Já ouviram isso? A gente às vezes tira a dúvida de uns ismos aqui, né? Vocês perguntaram de revisionismo, perguntaram de sectarismo, vamos falar de oportunismo. Oportunismo é o seguinte, é você se aproveitar de uma situação, seja ela conjuntural, seja ela pontual, para benefício próprio. Qual que é o objetivo de nós comunistas? Nosso objetivo é a revolução. Nosso objetivo é avançar a consciência de classe, é organizar a classe trabalhadora. Esse é o nosso objetivo comum. Não importa qual comunista você seja, esse é o nosso objetivo. Mas existem comunistas que se aproveitam de falhas ou não de outros comunistas para crescimento pessoal, para autoconstrução. Gente, essa é a razão pela qual vocês não me veem falando mal dos meus pares, não importa o quanto eu discorde deles. Nós temos um objetivo em comum. Eu menosprezar o trabalho dos meus pares mesmo discordando, eu expor os meus pares mesmo discordando, é oportunismo. Seria eu prejudicar o movimento para o meu crescimento próprio. Seria eu enfraquecer o comunismo para eu ficar maior. Isso é oportunismo. E vamos falar de oportunismo nesse caso. Surgiram algumas pessoas no YouTube falando que eu dizer que quando uma pessoa vier te atacando na má fé, você não deve responder ou deve xingar ou deve atacar de volta. Era a mesma tática do Olavo de Carvalho. Era a mesma tática dos olavistas. Isso é oportunismo na sua quintessência. Na sua quintessência. Porque primeiro, obviamente eu não acho isso. Vocês sabem como eu tenho apreço pelo rigor. Vocês assistem meu canal. Vocês veem os meus vídeos ensaio e veem como eu sou rigoroso e quero expandir o máximo possível a capacidade de vocês de compreender o socialismo. A questão é, existe um elemento essencial da tática do Olavo de Carvalho que essas pessoas oportunamente deixaram de fora, que é a mentira. O Olavo literalmente te ensina a mentir. Ele te ensina a construir um espantalho e atacar o seu próprio espantalho. E por que ele faz isso? Porque tem uma coisa essencial que diferencia a gente da direita. Nós não temos o direito de mentir. A direita não tem opção se não mentir. Se a direita não mentir, se ela falar a verdade, a classe trabalhadora não fica do lado dela. A direita defende os interesses da classe dominante. Se ela deixa claro que os interesses são apenas da classe dominante, a classe trabalhadora debanda. Então a direita não tem escolha a não ser mentir. Tanto que o maior inimigo da direita é a realidade. Agora, nós não temos o direito de mentir. Não se mente sendo comunista. Isso é muito perigoso. A gente tem a verdade do nosso lado, a nossa verdade proletária. A verdade de que nós precisamos de uma revolução, senão o planeta vai extinguir a gente como espécie. De que a gente tem a capacidade de superar o capitalismo por um modo de produção melhor, que liberte a classe trabalhadora. A gente tem essa verdade. E mentir pra chegar nesse objetivo é muito perigoso porque a gente perde a confiança de quem a gente precisa organizar, que é a própria classe trabalhadora. Então essa é a diferença entre a tática do Olavo e a minha. O Olavo não tinha opção a não ser mentir. Nós não temos esse direito. A gente não pode mentir. Senão a gente perde a confiança da classe trabalhadora. Então pra todos que falaram isso no vídeo, eu quero que vocês coloquem a mão na consciência nesses dois aspectos. Primeiro que vocês escolheram assemelhar o Olavo com o que eu falei, tal qual se assemelha o Lula e o Bolsonaro porque os dois têm dois braços e duas pernas. Segundo, levem pro coração a minha definição de oportunismo. E todas as vezes que vocês pensarem em criticar algum dos pares de vocês na internet, pensem, eu estou prejudicando o movimento maior para o meu crescimento pessoal? Ou pra minha satisfação pessoal? Ou pra autoconstrução do meu movimento? Porque se sim, não faça isso. Isso não é postura de comunista. Eu falei um papo super sério com um monte de porquinho da Índia na tela. Pares, outros comunistas. Seus outros, pares são outros comunistas, outros marxistas lenistas. Olha o porquinho comendo a graminha. Porquinho travadão, eu adoro quando o porquinho trava. Por que não teve comunismo essa semana? Porque eu estou estudando para o vídeo de Burkina Faço. Eu passei a semana toda lendo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu fico feliz de ter... Olha isso. Que saco, cara. Eu vou deixar carregando e ver se melhora. Eu fico feliz de não ter apressado o vídeo de Burkina Faço. Porque eu li bastante, mas eu encontrei um livro muito bom. Eu encontrei um livro que complementou tudo muito, muito, muito bem. Que é um livro que tem muita fonte dos Burkina Bess. Tem fonte mossi, tem fonte oral. Isso foi muito rico, assim. É uma coisa que... Eu não tinha encontrado isso até agora. O livro chamado The Mossy of the... Deixa eu ver aqui. The Mossy of the Volta. Eu postei esse livro. Eu tenho postado nas minhas redes os livros que eu estou lendo. Mas é isso. É um cara que fez um trabalho de campo. Ele foi para lá e falou com os griots e ouviu os griots e ouviu e leu textos de relatos orais e encontrou muita coisa interessante. Mas é... O que que está rolando? Por exemplo... Eu dou um exemplo. Spoiler da live, né? Burkina Faço foi conquistada pelos franceses. E o que eu tinha lido era o documento francês sobre a conquista. E no documento francês eles dizem que eles chegaram em Ouagadougo, que é a capital, e a galera fugiu quando viu os franceses. Só que quando você vai ver as fontes Mosse, que são as fontes orais, eles falam não foi isso que aconteceu. A gente ficou aqui e morreu dentro das trincheiras. E eu não tinha pensado em nenhum momento que os franceses podiam simplesmente ter mentido. O documento é o tenente que foi responsável pela conquista falando com a França. Ele 100% pode ter mentido. Para parecer que eles conquistaram com mais facilidade do que foi. Para não transparecer que aqueles negros inferiores deram trabalho. Porque os Mosse eram um povo muito guerreiro, que tinha muita experiência com guerra. Nem passou pela minha cabeça que os caras podiam simplesmente ter inventado aquilo. Então, isso é que é interessante. Esse cara cruza todas as informações da Europa com as fontes orais dos caras. É um trabalho primoroso. Eu fiquei impressionado, de verdade. E eu não dava nada para esse livro, porque é um livro escrito por um estadunidense. Mas depois eu vi que é um estadunidense negro e é um estadunidense que foi embaixador do Alto Volta. Embaixador dos Estados Unidos no Alto Volta. Não é qualquer historiador. Rolaria falar de religiões de matriz africana. No vídeo de Burkina Faso eu não vou falar muito, porque a maior parte do país é muçulmana. Então não vai ser tão presente nesse vídeo. Como agir vendo os sindicatos de tecnologia não lutando pelo trabalhador? A gente tem que conquistar os sindicatos. A gente vai falar bastante de sindicalismo no vídeo sobre sindicalismo brasileiro. Mas agora eu estou falando de Burkina Faso. O vídeo vai demorar e eu realmente não me arrependo de ter demorado, porque a gente vai falar da fundação do Império Mosse no século XI. A gente vai falar de todo o colonialismo francês. A gente vai falar do neocolonialismo francês. A gente vai falar do conceito de neocolonialismo. A gente vai falar da Conferência de Berlim. Vai falar do que permitiu o colonialismo em África a partir de 1870. A gente vai falar das políticas cambiais que a França faz na França-África para implementar o neocolonialismo. Isso tudo numa parte só. Eu nem cheguei no Sankara ainda. Ih, gente, sindicato Pelego é o que mais tem. Vocês sabem de onde vem esse termo Pelego? Pelego é uma pele que você coloca no cavalo para não machucar a sua bunda. O Pelego é o cara que amacia o cu do burguês, assim, para ele sentar confortável. Não, não, o negócio que fica entre a cela, se eu não me engano, é isso. Fica entre a cela e o cavalo, ou entre a sua bunda e a cela, uma coisa assim. Eu não entendo nada. Gente, só uma anedota também. Os moces, que são os... É a maioria étnica alado de Burkina Faso, né? Eles são muito afeiçoados de cavalo. O cavalo é muito importante para a cultura deles. E eu passei um tempão tendo que ler termos de cavalismo, porque eu não entendi a porra nenhuma do que estava escrito no texto. Eles falam de... A fundação do Império Moci é por conta de um cavaleiro. Uma cavaleira, inclusive, uma mulher. É, tinha um negócio que era assim, cavalos de padreação. Eu fiquei, o que é padreação, véi? Eu não fazia a menor ideia do que era padreação. Eu tinha até esquecido que garanhão é um cavalo. Já viram pessoas na região, do Níger, mais ou menos, com o sobrenome oedralgo. Oedralgo significa garanhão, no sentido de cavalo. Muita gente tem esse sobrenome. Que nem Traorê, por exemplo. Eu vou ter que separar o áudio do cavalo para Burkina. Como saber se um sindicato é pelego? Cara, tem que ver caso a caso. Tem que ver. Sindicato vota a favor do patrão? Primeiro, você pode estudar o histórico do sindicato na internet. Tem uns que são famosamente pelegos. Não vou citar porque eu não quero ser atacado aqui. Mas, tem que ver as resoluções. Não é difícil de identificar. É sindicato que aperta a mão de patrão e concilia e desmobiliza e não puxa a greve. É pelego. Sindicatos que são orientados pela construção do socialismo geralmente são os melhores. Mas isso eles têm que ser conquistados. Satierf, obrigado pelos três reais. Tem alguma fonte sobre a cisão do PCB normal e do PCBRR? Gente, do fundo do meu coração isso não é problema meu. Eu não vou falar do movimento dos outros. Vocês têm que consultar pessoas que são do PCB para falar sobre isso. Eu sou da Soberana. A Soberana tem vínculos com a UP no máximo. No máximo. E isso eu orientaria vocês a falarem com pessoas específicas da UP nós não temos vínculos com o PCB. Nenhum. E a gente não vai falar e dar pitaco e opinião sobre o movimento dos outros. Isso é problema deles. De verdade. Godícaros, obrigado pelos três reais. Esse negócio de esquerda e direita parece bem e mal? Não é bem e mal. Uma classe e outra classe. Qual classe é a sua? É isso. Não é bem e mal. É classe trabalhadora contra classe dominante. De qual das duas você é? Para a classe dominante a direita é bem e muito que bem. Não é moralismo. É materialismo. Julia Pilon, obrigado pelos três reais. O que você acha sobre a redução penal para 16 anos? Por quê? Péssimo. Péssimo. Porque o Brasil tem uma política de encarceramento em massa, principalmente da juventude negra masculina, muito em decorrência da, entre aspas, guerra às drogas e isso só vai agravar essa política que é genocida porque nossos presídios são verdadeiros campos de concentração. E eu vou falar uma coisa que nem é um cara de esquerda que falou, que é o Drauzio Varela, porque ele entende bastante de prisão. Trabalhou em homem, inclusive. O menino entra na cadeia com essa idade e se ele não faz parte do crime, ele entra para o crime e não sai nunca mais. Então botar essa juventude na cadeia gera mais crime organizado e não menos. Eu falo uma coisa para vocês, gente. A política de encarceramento em massa aumentou muito nos últimos 30 anos. Como é que está a violência? Como é que está o tráfico? Fez alguma diferença? 40% das pessoas que estão presas estão presas por envolvimento com drogas. E já já a gente vai falar da política do governo de tentar privatizar os presídios. A gente vai entrar nesse mérito depois. E aí com a soma de redução da maioridade penal e privatização dos presídios, assim, vocês conseguem imaginar qual é o resultado dessa fórmula? Drauzio está achado de esquerdista por ter falado a verdade. Ele só falou o que ele viu. E qualquer pessoa que está preocupada com segurança pública vai enxergar da mesma forma que ele. Por isso que eu falei, perguntaram hoje é faz o L ou desfaz o L? Ele desfaz pra caralho. Desfaz pra caralho. Essa coisa da privatização dos presídios é um absurdo. Como sempre, o Brasil importando tudo que tem de pior nos Estados Unidos. O Drauzio não é de esquerda? É, ele deve ser progressista. Ele é progressista, de fato. É, ele é progressista. Não quis dizer que... É porque eu nunca vi ele falando sobre, mas ele definitivamente tem opiniões progressistas. Privatizar presídio é criar um incentivo capitalista para aumentar a criminalidade. Pronto? Pronto. Não precisei nem elaborar muito, mas a gente vai trazer dados. Porque alguns vão argumentar que o presídio privatizado é mais eficiente. e não é. Ele é mais caro pro Estado e é menos eficiente. Isso os Estados Unidos já aprovam e o Brasil já tem presídios geridos por empresas privadas. Joana, obrigado pelos R$3,00. Meu amigo fala que você moraliza o marxismo e o comunismo. Seu amigo pode falar muita coisa. É difícil ele dar um argumento. Saitama The Gamer, obrigado pelos R$10,00. Alguma dica pra começar a mudar? Como alguém... Eu imagino que pensa sobre a Coreia Popular? Eu sempre indico o Lucas Rubio. De verdade, se a pessoa tá interessada em entender a Coreia Popular, o Lucas Rubio é a melhor fonte. Porque é muito difícil saber o que pegou ela pra ela construir as opiniões dela. Claro que a gente é bombardeado o tempo todo com desinformação acerca da Coreia. Mas o Lucas Rubio, ele tem participações brilhantes em podcasts. Por exemplo, o A Deriva e o Inteligência Limitada que separam por cortes e por tema. Se alguma coisa específica incomoda ela, procura nos podcasts do Lucas. Pega o tema dele explicando. Porque Lucas Rubio. O Lucas é um fofo, é um amor, eu amo esse homem. Ele é um gênio da didática e um grande estudioso. Então, não tem erro. O Lucas é a melhor fonte, muito melhor do que eu. Cesar ATB. Obrigado pelos 10 reais. O que mais ajuda o canal? O Apoia-se. Eu sempre falo isso. O Apoia-se come uma parte, mas o Apoia-se faz com que eu consiga prever quanto eu vou ganhar no fim do mês. Então, o Apoia-se dá um conforto muito grande pra mim, tá? E eu deixo o valor... Já me perguntaram isso. Por que você deixa o valor do seu Apoia-se aberto? Porque caso uma pessoa veja que eu tô com um valor muito alto, ela pode optar por doar pra uma pessoa que tá com um valor menor. Então, eu quero ser transparente com vocês. Ah, o IA já tá ganhando essa quantia? Vou ajudar alguém que não tá ganhando tanto. Mas se vocês quiserem, eu sempre tento pegar o dinheiro e investir de volta no trabalho. É só isso. É só pra vocês saberem quanto que eu tô ganhando pra terem certeza de que vocês estão fazendo a escolha certa. Mr. Versa, obrigado pelos 10 reais. Como lidar com ser professor da alta burguesia? É o que paga as contas. Não precisa ter uma crise existencial por conta disso. E pensa que ser professor da burguesia nem é o emprego que mais causa crise existencial. Eu vejo pessoas que são publicitários que têm crises muito mais profundas. Porque ser professor pelo menos tem um propósito. Você tá ensinando crianças. Você tá realmente fazendo algo que você acredita. Muitos comunistas publicitários começam a desacreditar o que estão fazendo. Começam a perceber que o trabalho delas num mundo que superou o capitalismo sequer existiria. isso dói pra caralho. Mas não sintam que vocês são culpados por nada não, gente. Vocês, assim, nós somos a favor da qualidade de vida da classe trabalhadora. Se você tem que vender a sua força de trabalho pra uma coisa que você não acredita pra ter qualidade de vida, cara, é a vida. Mesma coisa com investimentos. Se você consegue investir e aumentar a sua qualidade de vida por conta disso, a gente não vai ser moralista. Até porque você não sendo publicitário, não sendo professor da burguesia, não investindo, não vai nem arranhar a pintura do grande capital. Você pode formar um novo Engels, é. E todos nós vendemos a nossa força de trabalho em determinada medida. É que algumas profissões são mais predatórias, né? O que eu mais vejo é marketing e publicidade. O pessoal fica muito mal, assim, quando vê a dinâmica do trabalho. É terrível. É, o nosso Engels já é o Eduardo Moreira. Não sei se ele teve professores comunistas. Vocês viram? O Eduardo Moreira postou uma foto fazendo calistenia. Porra, trapezeira buscando, velho. Tá saindo da ajala um monstro. Eu não sabia que ele era trincado. Parece personagem de anime, velho. Se esforçar pra trabalhar no que gosta, ilusão, não. Eu não digo que é uma ilusão, eu digo que é um privilégio no capitalismo. Eu não digo nem que é um direito. No capitalismo é um privilégio mesmo. Então não é que você não deve se esforçar. É que a maior parte das pessoas nem se esforçar não consegue. Descansa militante. Obrigado pelos três reais. Minha melhor, deve ser melhor amiga, entrou no partido trotskista, tô bem chateada. Olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes, a própria entrada no partido trotskista pode ser uma experiência que forma um militante o PCO, esquece. Mas, dependendo do partido, a pessoa até aprende a se organizar, aprende a ter contato com leitura, aprende a ter contato com a classe trabalhadora e militar. Não é de todo mal. Mas o problema é ela ser aliciada pra defender pautas completamente absurdas. Isso é que é uma coisa que é perigosa. Porque a galera trotskista ela muito te diz o que falar e as pessoas repetem quase sem senso crítico. Enfim, eu não vou me alongar nisso. Gente, se for o PSTU, é o partido que defendeu o impeachment da Dilma. Sabe? Só dando um exemplo. É o partido que toda vez que tem uma tentativa de revolução colorida em Cuba falam que o povo cubano se levantou contra a ditadura totalitária. Acho que eles não falam totalitário, mas se levantou contra a ditadura sobre o proletariado. E aí vocês me perguntam por que que os trotskistas fazem o jogo da direita. Tô acabando de dar exemplos. E nada do que eu tô falando é inventado. Vocês podem entrar no site deles e eles se orgulham dessas posições. O PCO não vou nem falar. Esse é um partido racista. É um partido homofóbico pra caralho. LGBTfóbico. Não deve existir. É uma seita da família do Rui Costa Pimenta. Sobre o filme Som da Liberdade, você pode falar sobre Eu Sei Do Que Você Tá Falando desse filme fascista. É um filme fascista que tá sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. Mas é um filme que tem um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do salvem as criancinhas. Filme Kill Anon, exato. É um filme Kill Anon. E eu espero pior. Mas eu preciso conseguir ver o filme ainda pra ver qual que é o tamanho da bucha e entender qual que é a tática que eles estão usando. Eu vi propaganda desse filme no canal do Tio. Deve ser o Brasil Paralelo que tá impulsionando. É, o Deus Não Está Morto é outro filme reaça. É, eu imaginei que era um Deus Não Está Morto, mas muito mais chapéu de alumínio. O que você acha do Caio Prado? Acho que tem muita coisa valorosa, mas acho que tem muita coisa que foi atualizada. A gente não pode esquecer que o Caio Prado é um pesquisador, um historiador antigo. Então, vale a leitura, mas não dá pra acabar nele. Não dá pra parar nele. Tem muito que foi escrito sobre o Brasil que tá atualizado. Historiografia brasileira tem muito que avançar ainda, gente. A gente tem essa ilusão de que já se tem um consenso sobre a historiografia brasileira. Que nós temos um consentimento acerca do que é Brasil. E isso nem de perto aconteceu. Nem de perto. A Guerra das Facções de El Salvador tá funcionando, eu não tô acompanhando. Mas vindo do Bukele, provavelmente não. O Bukele é um mini Duterte, assim, né? E provavelmente não. Tô chutando mesmo. Eu vi uma notícia falando da volta do imposto sindical. Você sabe alguma coisa? Não li isso ainda. Eu vou perguntar pra Suede se ela chegou a ler sobre. Porque aí eu quero ver qual que é a postura dos sindicatos acerca disso. Eu sei que na época do fim do imposto sindical a CUT foi a favor. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que a CUT foi a favor. Comuna com Deus. Obrigado pelo 528. Você me encorajou a criar uma conta no Tico Tico chamado Comuna com Deus. Cara, espero o melhor pra você no TikTok porque eu realmente acredito que o TikTok é a rede mais útil e mais adequada. Essa é a palavra que eu tava procurando. Mais adequada pra quem tá começando. Dica geral. Eu sempre falo isso, mas vale a pena reiterar. Não comecem pelo YouTube ou pela Twitch. Comecem pelo TikTok. Qual a diferença entre comunismo e anarquismo? Tem diferenças bastante fundamentais. Mas uma que faz com que a gente seja irreconciliável, digamos assim, que a gente não consiga conciliar as nossas diferenças é que nós comunistas acreditamos que entre o capitalismo e o comunismo tem que ter um período de transição no qual o Estado ainda exista. E os anarquistas são contrários a isso. Os anarquistas acreditam numa erradicação do Estado. Então, nós acreditamos, todo comunista acredita que é necessário a ditadura do proletariado, que é o Estado tomado de assalto pela classe trabalhadora e gerido por essa classe trabalhadora a fim de erradicar a burguesia como classe antes de caminhar em direção a uma sociedade sem Estado. Os anarquistas não acreditam nisso. Eles acreditam que, eles até hoje acreditam que, se a classe trabalhadora tomar o Estado, ela vai se encastelar e vai formar uma outra classe estatal, digamos assim. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que é possível ter um socialismo com o Estado verdadeiramente gerido pela classe trabalhadora. Isso, eu não tô nem entrando no mérito da organização porque aí vem com o Lenin, mas tem comunistas que não são leninistas. Aí já começa a ter algum debate, mas a questão da ditadura do proletariado já tá em Marx e isso é uma cisão muito, muito importante. A coisa da organização é mais uma cisão entre nós, marxistas leninistas e os anarquistas. Anarquismo na prática é um capistão? Não é. Não é. Não é. Anarquismo na prática não é um capistão porque os anarcocapitalistas querem preservar a propriedade privada e os anarquistas não querem preservar a propriedade privada. Isso não é trivial. Isso não é uma nota de rodapé, uma vírgula. Isso é fundamental. Você enxerga os anarquistas como aliados ou como um grupo que atrapalha as nossas pautas? Eu acho, ou indiferente, eu acho mais indiferente, sabe por quê? Porque nós prezamos por uma organização em partido de vanguarda e em partido de massas. Nós prezamos por organização partidária e os anarquistas geralmente não. Então, é indiferente porque a organização é a nossa prioridade e uma organização revolucionária calcada na teoria leninista. Os anarquistas não acreditam nisso, então não tem como a gente ter uma aliança prática. E veja que eu tô falando tudo no âmbito teórico, tá? Não tô falando das minhas opiniões pessoais sobre anarquismo. Mas, por exemplo, nós o tempo todo falamos pra vocês se organizarem em partidos. Os anarquistas não se organizam em partido. A maior parte dos anarquistas nem votam. Eu já falei bastante de anarquismo, gente. Falei, a coisa do... Já é mais do que o suficiente. Questão organizativa, nós, marquistas leninistas, acreditamos que a única maneira de atingir uma revolução é através de um partido. Os anarquistas não. e a etapa transicional da ditadura do proletariado. Os anarquistas não acreditam nisso. Já é mais do que o suficiente pra gente não conseguir conciliar as nossas ideias. Eu não sabia que o Pondé tinha um prefácio do manifesto. Cara, assim, eu acho que eu já prejudico muito a minha saúde fazendo o trabalho que eu faço. Isso aí passa um pouco do meu limite, eu acho. Você vai falar da aliança do Sahel? Eu não entendo muito bem disso. Eu tenho medo de falar merda. Então vou deixar isso pro Pitilo e pro João. Eu real não entendo sobre isso. Fala do nazista sendo ovacionado no Canadá. Eu vi isso bem por cima também. Eu tô muito focado em Burkina Faso ultimamente, gente. Mas eu vi que um cara que serviu na SS da Ucrânia foi ovacionado no Canadá e depois a desculpa foi de que ninguém lá sabia o que tava acontecendo. O que eu posso falar sobre isso? Se vocês chegaram a ver o meu vídeo sobre o Holodomor, vocês viram que existe uma comunidade ucraniana muito numerosa no Canadá. E é uma comunidade ucraniana muito identificada com o fascismo. Da Polônia, desculpa. Pra você ver como eu não tava inteirado. Eu só vi o que aconteceu. Era um cara que servia na SS e ele foi aplaudido de pé pelo parlamento canadense. Foi isso, né? Inclusive o Justin Trudeau e o Zelensky, né? Primeiro, o Canadá tem uma comunidade ucraniana muito, muito fascista. Muito fascista. Tanto que a ressurreição do Holodomor como tese veio justamente pela comunidade canadense. Quem popularizou esse termo Holodomor antes se falava em fome e genocídio ou holocausto soviético ou outro holocausto. Mas Holodomor veio muito das comunidades do Canadá. Então, não me surpreendeu isso ter acontecido no Canadá. De verdade. Tá rolando também um processo na Europa do Leste de apagar a memória da vitória da União Soviética sobre os nazistas. O que é muito perigoso, né, gente? É muito perigoso. Já se tá conseguindo conquistar as mentes das pessoas pra criar a ilusão de que quem venceu a Segunda Guerra Mundial e derrotou os nazistas foram os estadunidenses. O que é completamente mentira. Isso já é uma coisa de senso comum. Já conseguiu se transformar isso em senso comum. Mas não era ainda na Europa do Leste por conta da memória preservada. As pessoas de lá lembravam muito bem o que tinha acontecido. Agora, o segundo passo é fazer com que os países que literalmente foram libertados fisicamente pela União Soviética e pelo Exército Vermelho esqueçam que isso aconteceu. Você sabe se o Canadá tem uma skid row? Não sei se tem uma rua concentrada, mas eu tenho um vídeo sobre isso. Eu falo sobre pessoas em situação de rua no Canadá e chocante. As pessoas em situação de rua no Canadá são desproporcionalmente indígenas, dentre os indígenas desproporcionalmente mulheres e dentre as mulheres desproporcionalmente mulheres mães solo. Mas é o país do por favor e obrigado. É muito fofo, né? O país da banana lisinha. Ou imagina ser cuck de banana, né, velho? Esse é o nível que o viralatismo brasileiro chegou. Cuck de banana. E assim, banana canadense é que nem café suíço, né? O Canadá não é muito famoso pelos seus bananais. Tem bananeira no Canadá? Não, bicho. Não. Da mesma maneira que não tem cafezal na Suíça e cacau na Bélgica. Chocolate belga. Que porra é essa? Já vi um cacau na Bélgica. Anônimo, obrigado pelos dois reais. Jefferson, obrigado pelos cinco reais. Obrigado pelos ensinamentos. Convertiu meu barbeiro à esquerda radical. Gente, sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Quando eu sou reconhecido por pessoas que estão trabalhando. E eu tenho sido cada vez mais reconhecido por trabalhadores. Barbeiro, Lava Rápido, iFood muito, Uber, Caixa de Supermercado, Segurança, Barberia e Styling. Estou sendo reconhecido por todas essas pessoas. E isso me deixa muito feliz. Porque atingir essas pessoas que estão trampando é o melhor que o meu trabalho pode fazer. Isso é muito legal. Já entrei em Uber, o cara me reconheceu na hora. quando eu estou esperando corrida, eu fico vendo seus vídeos. Já um cara com a mochila do Rappi me cutucou recentemente. Falou, eu gosto muito de te assistir e tal. Estava com a bike do Itaú e a mochila do Rappi. O cara trampando, lavando o carro no Lava Rápido, virou assim e falou, o Ian Neves está passando na minha rua, nem imaginava. Uber geralmente é reaça? Cara, eu acho que é um reaça um pouco, é um reaça muito fudido, porque é um reaça que é trabalhador e é fudido. Você já teve experiência negativa nesse aspecto? Com trabalhadores, nunca, nunca, nunca. Eu estava no mercado e eu não sei se eu contei isso para vocês. Eu estava no mercado e uma pessoa me reconheceu. E aí a pessoa ficou conversando comigo e tal e a caixa do mercado ouviu. Aí ela ouviu o que a gente estava falando e olha que curioso. Ela falou, do que você faz vídeo para você ter falado o que você falou? Eu não vou entrar em detalhes, senão eu posso até falar onde eu moro. Aí eu falei, eu faço vídeos falando mal de patrão. Aí ela falou, tipo, os preços do mercado que estão muito altos? Olha que interessante essa resposta dela. Ela achou que eu estava falando do que fazia mal para o meu eu pessoal. Tipo, falar mal do patrão, ela interpretou como o patrão do mercado está colocando os preços muito altos. Aí eu falei, não, é basicamente como eles fazem vocês trabalharem muito e ganharem muito pouco. Aí ela me olhou assim e falou, você não quer dar uma palestra aqui não? Eu achei muito interessante, sabe? Essa interação foi muito curiosa, porque ela realmente achou que eu estava pautando a coisa pelo meu umbigo. Não fico ansioso não, nem um pouco. Não fico ansioso não. Mas eu achei muito legal. Eu vejo essa caixa o tempo todo no mercado. Ela é super jovem. Falei, falei, ela abriu o celular e seguiu, ouvi. Seria a primeira e última palestra na minha vida naquele lugar, com certeza. Três meses de experiência na firma de telemarketing e estou começando a falar dos nossos ideais. Vou te falar uma coisa, camarada, três meses no telemarketing você já está guerreiro ou guerreira, porque a rotatividade desse tipo de trabalho é gigantesca, a galera não consegue aguentar. muita exploração. Me venderam que designer era a profissão do futuro. Depois de sete anos na profissão e duas tentativas de suicídio, eu vendi meu carro e estou indo morar no Japão. Já tenho dois amigos lá e mesmo que o capitalismo lá esteja em uma fase de exploração enorme, eu sinto que a qualidade de vida lá e o acesso a bens de consumo é muito facilitado. Então eu optei por sair do Brasil. Eu continuo sendo comunista, porém hoje não consigo mais estancar viver no Brasil sem perspectiva. Primeiro, obrigado pelos 100 bits. Qualquer questão disso aqui. não dá pra gente militar se a gente não tá conseguindo se manter materialmente. Se a sua saúde mental tá prejudicada a ponto de tentativa de suicídio, a prioridade é você, com certeza. Eu espero de verdade que você tenha uma boa vida no Japão. Nunca espero sofrimento pra nenhum membro da classe trabalhadora de verdade. Mas você sabe que o Japão é difícil e parece que isso já tá bastante consciente. o Japão é um país extremamente racista, é um país muito machista, muito patriarcal. Como você falou, a exploração do trabalho lá é sinistra. A qualidade de vida no sentido de acesso à moradia é bastante precário em certas cidades. Então é difícil, é complicado assim. Esses bichinhos são seus? Infelizmente não. Mas eu não sei, falam que os cuin gritam muito, né? Eles ficam gritando. Rolaria um pororoca com o Glauber do Filosofia Vermelha? Eu adoro o Glauber. É um cara muito reservado e ele mora na Alemanha então fuso é difícil, né? Mas é... Adoraria, recomendo o canal dele o tempo todo. Inclusive, no papo todo de Muro de Berlim que a gente tava falando sobre a galera da esquerda me acusar de ser olavista, vai no canal do Glauber. Ele fala... Se você quer entender realmente essa coisa do pra que lado eles correram quando o muro caiu, vai no canal do Glauber, tá? Ele mora na Alemanha e ele entende muito disso. Prefácio do Manifesto do Pondé? Oi? Eu gosto bastante de ficção científica. Minha mãe é muito fã e me apresentou muita coisa boa. Duna eu nunca li, mas minha mãe é fã de carteirinha do Duna. Já falei da eleição do conselho, inclusive exclamação tutelar. Gosto da temática cyberpunk. Sim, já li o Neuromancer. Gosta de ficção, mas não gosta de ouvir o Pondé. Ah, enfim, o hipocratismo, né? Ou os porquinhos tão travados de novo. Eu não acho que o Pondé é sofista. Eu acho que o Pondé é um incel velho. Ele é incel velho. Tudo dele gravita em torno das frustrações que ele tem com mulheres. Se tivesse segundo monitor isso não acontecia. Eu vou comprar um monitor pequenininho que fica em cima do principal. Não gosto de RPG de mesa. Real, não gosto. Editoras de Esquerda Radical, Ciências Revolucionárias. Mas tem outras muito boas. Lavra a Palavra publica livro muito bom. A Ruptura publica livro muito bom. Também. Expressão Popular publica livro muito bom. Mas minha favorita é a Nova Cultura. Paticanis, nunca li. Não pretendo fazer vídeo sobre Escola de Frankfurt porque eu não gosto dessa linha de pensamento ourocomunista. Vai deixar o cabelo crescer de novo? Não. Principalmente com esse calor. Escola de Frankfurt... Eu te dou um exemplo de porquê que eles são... Não é... Marxismo Ocidental. Eu falei errado, né? Eles são Marxismo Ocidental. Vocês já viram as pessoas da Escola de Frankfurt falando de organização revolucionária? Pra vocês identificarem principalmente essa linha de Marxismo Ocidental, gente, e de eurocomunismo mesmo, observam se os teóricos falam de organização revolucionária. Organização é a nossa absoluta prioridade. É um comunismo muito desmobilizante. Dá pra ser trader e comunista? Dá até pra ser burguês e comunista? É muito raro só. A questão é essa. Porque o burguês que é comunista sabe que ele tá defendendo coisas que vão contra os seus próprios interesses. Por isso que é raro. Mas dá pra ser. O Benjamin, eu acho ele muito... A gente lembra ele muito na faculdade de História, né? Mas, novamente, a nossa prioridade pra nós marxistas lenistas é a organização da classe. O personagem de Kofi? Guisse. Porque o nome dele é Guisse. Sou apostador e comunista. Você é apostador de quê? Jogo do bicho? Curte Raul. Eu não costumo gostar tanto do rock dessa época. Não gosto tanto do rock do Raul, da Rita Lee. Não gosto nem do rock da década de 80 brasileiro. Do Barão Vermelho, Legião, Ultraje, Blitz. Não curto. Não é meu... meu copo de chá. Da década de 80, eu gosto de Arrigo Barnabé. Vanguarda paulista, sabe? Eu fui um moleque rock wins fã de Linkin Park quando eu era jovem. Pós-punk eu gosto. Não tanto do Joy Division, eu gosto de outras coisas. Mais do gótico, assim, Bauhaus, Sisters of Mercy. Não sei se você considera pós-punk também o Talking Heads. O Talking Heads eu gosto bastante também. Curti Queen, não. Esse rock clássico caiu bastante no meu gosto, assim. Não fala mais comigo, sabe? Malkat Damar é pós-punk. Eu acho um pouco parecido demais com o pós-punk da década de 80. Se vocês gostam de pós-punk, tem uma banda brasileira de pós-punk que eu acho muito boa que é a Jovens Ateus. Se vocês gostam... Parece Malkat Damar em português. Qual gênero você gosta? Música brasileira, MPB, Mangue Beat, Rap. Gosto muito de música brasileira no geral. Gosto de Choro. Gosto de Jazz brasileiro. É verdade que existem mulheres e jovens ricas em Cuba por causa da prostituição. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca. Nesse lounge tá liberado o Nargas. O Getúlio Nargas chegou no chat, hein? Eu gosto do Polifia. Gosto. Eu entendo que é um negócio meio camp, assim. Meio caricato. Tá virando meio uma caricatura de si mesmo. Mas eu gosto. Meus favoritos do MPB? Top 1 pra mim. Milton Nascimento. Eu gosto muito de MPB Mineira. Eu vi que teve um pix aqui. CineClube Passa Mal. Obrigado pelos 3 reais. Eu tenho um canal de análise. Mesmo nome do meu nick. Eu tô ligado. Eu conheço o seu canal. Eu conheço por conta do tio. O tio falou do seu canal e eu fui segui-lo. Então sigam, camarada. CineClube Passa Mal. Tal qual o Pablo Vittar dia 20 de setembro vai Passa Mal. Ah, porra. Esqueci de um bagulho. Vamos pausar os porcos. Real Time Guinepig. Prêmio Multishow, gente. Tá tendo Prêmio Multishow. E dois dos nossos top 5 estão aqui, ó. Prêmio Multishow é por Estado. Então nós temos a Tori com a música Decese que tá escrito errado. Tá escrito Decesse. Decesse foi. Mas é Decese. E nós temos também o Matheus que está fazendo rock aqui com Pode Ser Easy. Desculpa, Matheus. Mas das músicas a que eu mais gosto é Decesse. Eu vou votar na Tori. Tá? Mas tem muitos outros músicos bons. E mais do que votar na lista é bom pra vocês conhecerem. Outro músico que eu recomendo aqui dessa lista é Getúlio e Abelha do Piauí. Vocês vão gostar. Mas desculpa, Matheus. Eu sei que eu coloquei seu disco em primeiro lugar. Mas das músicas aí eu acho Decesse da Tori mais legal. Tá acabando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Não achei a música no álbum do Matheus? Tá lá. Pode ser Easy. Minha preferida é a parecida do Jesus Não Voltará. Podia ter o Don L. Deixa eu ver qual... O do Ceará tá o Matheus fazendo rock. É um por estado, né? Eu acho justo. Ele lançou coisa esse ano. Já, já ouviu o John Wayne sim. Zappa, eu não entendo nada, cara. Zappa, você precisa de um... de um mestre ancião no topo de uma montanha pra te explicar o Zappa. Red Hot, já gostou? Já gostei mais. Eu gosto mais da fase do Blood Sugar Sex Magic deles. Depois da fase do Californication, parei de ouvir. Você gosta mais de Marvel DC? Detesto o super-herói. Azimuth Marcos Valle. Jazz brasileiro, muito bom. Também banda Black Hill. Você gosta do Ed Motta? Eu quero saber o vinho que tu toma. O caviar que tu come. Colher de Madre Pérola. Eu virei meio Tim Maia, assim, mas, né? O Ed Motta é o Tim Maia do mal e o Tim Maia já era o Tim Maia do mal, tá? Iron Maiden é reaça? O Bruce Dickinson é reaça. Comida de conforto favorita? Árabe. Comida árabe. Falafel. Kibe. Pastinha. Sabe? Homos. Baba Ganoushi. Esse é o que eu gosto quando eu quero comer besteira, fritura, né? Cut Magic eu joguei na época, mas eu... Não sei, eu perdi um pouco o fio da meada e fiquei perdido na... Então, esse filme do Pinochet Vampiro eu não vi, mas tem uma coisa que... Eu já conversei com o Felipe Leão sobre isso até. Existe um problema no cinema que é... Você nunca assiste um filme, gente, sem trazer o seu repertório, para o filme. Você está dialogando com ele quando você está vendo. E nós somos educados na linguagem cinematográfica através dos filmes estadunidenses. Os filmes estadunidenses, por conta do padrão da narrativa clássica, tendem a fazer com que a gente tenha empatia pelo protagonista, não importa quem seja. Esse é um problema que surge, por exemplo, naquele filme e a outra história americana. Claro que tem outros problemas no sentido de essa crítica à masculinidade parece uma glorificação da masculinidade, mas só do fato de ter um nazista como protagonista já faz com que o nosso repertório acerca de cinema induza a gente a simpatizar com ele. Para mim, não importa quem seja, colocar o Pinochet como protagonista, eu não vi o filme, tá? Eu só estou falando porque eu fiquei com o pé atrás. Série do Jeffrey Dahmer, um excelente exemplo. Eu fiquei com o pé atrás porque só o Pinochet ser um protagonista, para mim, já corre o risco das pessoas empatizarem com ele. Então eu olhei e achei o conceito paia. Não sei se eles fizeram isso bem feito, mas achei o conceito paia. O filme, A Queda também, tem também o... Aquele filme que é de comédia da volta do Hitler. Você acha que não dá para fazer? Não é que eu acho que não dá para fazer. Eu acho que você tem que fazer sendo muito consciente de que existe um vício no público de simpatizar com protagonistas. É, Ele Está de Volta, é esse filme. Eu não assisti o Jojo Rabbit. Ou Ele Está de Volta trata o Hitler como um coitado. Pois é. Por favor, não me digam que Jojo Rabbit é problemático porque eu amo esse filme. Eu não vi, eu não sei. Você vem produzindo muito material sobre o século XX? Pretende organizar esses vídeos por tópicos tipo luta de classe na América Latina, colinaio africano? Não porque eu não consigo ver um padrão, mas eu não estou publicando tanto, não. Eu fiz um vídeo recente sobre o Haiti. Esse vídeo de Burkina Faso vai começar no século XI, então não é só o século XX. O que você acha do Hobbs Baum? Não recomendo. Sempre recomendo autores alternativos, não gosto. Acho ele um historiador importante, mas eu acho ele difícil de entender, acho a escrita dele muito hermética e eu acho que ele é um... Cara, ele se diz marxista mas eu não vejo nenhum traço nem do método e nem da prática marxista na carreira do... na... assim, na trajetória e na obra do Hobbs Baum, de verdade. Alguma crítica do marxismo já balançou suas convicções? Já, já. Mas aí eu vou atrás, estudo, pra tentar compreender e vejo se eu mudo de opinião ou não. Mas já, teve opiniões que mexeram comigo, me deixaram confuso. Isso é normal, a gente é atacado atrás de mais rigor, assim, não, eu vou enfrentar o problema de frente. Que bicho que vocês querem da próxima vez? Eu pensei em colocar camarão, pensei em colocar panda, que é o panda vermelho só que em preto e branco, né? Pensei em colocar chinchila é legal, coelho é legal também, gorila, já foi mamaco, né? axolote, long page Minecraft, você não vai ver aqui, nem os vídeos da central com os carros dirigindo, assim. Cobra vai dar medo em muita gente. Pato é legal, Pato eu gostei muito, capivara já foi. Camarão, camarão é massa, fala sério. Raposa eu nunca coloquei também. De camarão foi muito, os camarões eles não fazem nada, eles ficam só parados, eles não fazem absolutamente nada. Saruê, é que saruê são muito caóticos, velho. Zubumafu. Polvo, eu tenho medo de colocar coisa do fundo do mar e dar medo nas pessoas. Camarão pistola, eu acho muito engraçado esse nome, camarão pistola. Blancachan, porquinho da Índia, pô, porquinho tá na tela? Ariranha, cuoca é legal, mano, cuoca é um bicho muito engraçado, ó, se você nunca viu um cuoca, cuoca é muito legal porque eles têm uma musculatura aqui que parece que eles estão sempre sorrindo. Não sei o que ela tá falando, não me importa, eu só quero saber do cuoca. Vaquinha peluda. React de rato, o cuoca ele parece um canguru porque ele tem bolsinha também. Um minuto de cuoca, vai. Eu não coloquei pássaro ainda, é verdade. Cavalo por causa de burquinha faça é uma boa. Botar peixinho dourado, você já viram o peixinho dourado jogando Elden Ring? É tipo um controle e aí onde o peixinho dourado nada são os comandos do Elden Ring. O nome do peixinho era Tortellini. É o canguru rato, é. Mas é isso, chat. Tô preocupado com a minha luz, mas vou deixar ela carregando a tarde toda pra ver se volta. Olha o Live Pix de novo, oita. Larissa Gamorim. Curte David Boy? Não tanto, eu gosto de algumas coisas. Gosto de Fashion, Modern Love, sabe? Golden Years, algumas músicas assim. Mas não sou de ter álbum, ouvir os álbuns inteiros. Já tive uma fase Zig Stardust, mas tava forçando a barra. Eu queria muito gostar e na verdade não gostava tanto assim. Tô lendo Realismo Capitalista como o primeiro livro, qual pode ser o próximo? Não deixa de ler o Manifesto. O Realismo Capitalista é muito bom, mas não deixa de ler o Manifesto Comunista também. Isso é um livro que realmente vai te dar as bases de muita coisa que esteve por vir. Inclusive o próprio Realismo Capitalista não tem como ignorar o próprio capitalismo, né? Mais Democrática, o Discord ele é um pouco difícil de acessar no sentido de ele tem uma curva de aprendizado muito íngreme. Ele é uma plataforma difícil. Ele assusta. Quando você vê é muito comando, é muita sala, muita tela, muita notificação, é difícil, muita gente fica afastada. Mas mesmo assim já é o extraordinário que a gente conseguiu uma onça pin e tudo. Que a gente conseguiu 50 mil pessoas no nosso Discord. O que curte de psicanálise? Não gosto de psicanálise com todo o respeito. Com todo o respeito do mundo eu não gosto. Eu não quero entrar nos méritos porque eu não quero briga, gente. Eu não vou falar o porquê. Mas eu não gosto. Mas é isso, gente. Terça a gente tá de volta. Obrigado pela presença e até a próxima.